Você sonhou com boi preto? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com gado preto. Dê uma olhada porque estes vídeos vêm a somar muito positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Sonhei com boi preto, no começo era inofensivo, depois ele ficou muito bravo. Ele passava pulando e bufando, mas não me atacava. Vi quando o boi acelerou, foi em direção a uma mulher, conseguiu afastar-se. Depois ele volta atacando e dei um tapa tão grande na cara dele, aí que ele ficou mais bravo ainda. Corri para uma árvore e lá em cima fiquei dando chutes na cabeça dele. Bom, você tem um perseguidor, mas ele é oculto. Então, o seu perseguidor, ele vai no pavilhão mental das pessoas, para fazer com que as pessoas irritem você. O touro não atacava você enquanto você não dava um tapa na cara dele. Por que ele não atacava você? Porque ele havia esse adversário, que representa pessoa física carnal, ali, influenciada por forças espirituais. Por que esse boi não atacava você? Porque esse boi havia entrado numa frequência negativa, raiva, etc. Coisa ruim. E a sua frequência, até então, era positiva. Mas quando você dá um tapaço na cara dele, você entra na frequência dele, que é negativa. E é por isso que você tem que correr para a árvore. Aí você tem que se proteger na árvore. Aí você está dando chute na cabeça dele, mas ele existe, ele não morre. Quando nós somos tentados a dar resposta a outras pessoas, devemos fazer isso com muito amor, com muito carinho. Cuidando muito para não entrar em frequência negativa. Porque quem dá um tapa em alguém, quem dá um empurrão, quem fala mal dos outros, Quem não é amoroso, automaticamente já está participando de frequências negativas. E toda frequência negativa gera magnetismo negativo. E quando você dá um tapa nesse boi preto, você entra numa frequência negativa. Atraindo coisa negativa. É por isso que você teve que correr para a árvore. Você correu para se proteger. Então você está fugindo de um problema na vida desperta, mas você também está entrando na onda das pessoas que perseguem você. Se você não tivesse dado um tapa na cara do boi preto, ele simplesmente bufaria, correria, mas não atacaria você. Porque não teria como, porque a sua frequência positiva e a frequência dele era negativa. Então você estava protegido pela sua frequência, porque a sua frequência estaria gerando magnetismo positivo. Então você precisa saber desse segredo. Às vezes, dar uma resposta grotesca ou à altura para o adversário representa entrar na frequência dele. Aí a gente está como ele quer. Porque frequência negativa por frequência negativa vai vencer o mais negativo, o mais macabro, o mais esperto alião. Então é isso que o seu sonho está falando. Você não pode entrar na frequência negativa dos seus adversários. Esse boi preto pode representar um colega de trabalho seu que está irritando você. Mas se isso estiver acontecendo, você precisa ficar quieto. Porque você tem uma frequência e todos estão vendo qual é a sua frequência. E por que esse problema só se agravou? Porque você foi dar uma resposta. Então, às vezes, a resposta também que certas pessoas precisam receber, precisam advir do Todo-Poderoso. É ele que está à altura de nos defender, de dar tal resposta. Então, você precisa confiar mais em coisas positivas. Você precisa confiar mais no bem e no bom. Porque você não está tão sábio. Porque o touro, o boi ali, ele estava fazendo escândalo, estardalhaço, fofoca, fuxico, mas não estava atacando você. Você não era obrigado a reagir, mas você reagiu dando um tapasso na cara dele. E daí, você viu que o poder dele era maior que o seu. Por isso que você correu. Mas por que o poder dele se tornou maior do que o seu? Porque você entrou na frequência dele, que é a frequência negativa. O que acontece muito... Um exemplo. Uma pessoa faz um feitiço para outra. E aquela outra pessoa lá, ela vai procurar um feiticeiro para se livrar daquele feitiço. Então, na verdade, está todo mundo na mesma frequência. Não tem como prever nada. A pessoa que fez o feitiço conseguiu atrair aquela pessoa inocente para as frequências negativas da qual ela faz parte, da qual ela se utiliza. E é isso que muita gente busca fazer aí. Porque as pessoas são muito espertas. Elas têm uma inteligência, uma sabedoria que elas não mostram que têm. E essa estratégia de atrair o nó, o desafeto, para a frequência da gente negativa, muita gente usa isso aí. A pessoa está lá quieta na dela. Mas se eu provocar ela, ela vai sair daquela frequência e vai entrar na minha. Que é uma frequência negativa. Por quê? Porque eu estou usando de um trejeito sujo, que não quer o bem para todos e não está de acordo com o que o Todo-Poderoso espera de nós. Prezado internauta, aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão organizados em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática. Você visualiza com facilidade assuntos nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão. Obrigado.